Boa tarde, me chamo Juliana, faço parte aqui da Teleeducação da Secretaria Estadual de Pernambuco e venho dar as boas-vindas aos participantes e ao palestrante Bruno e também venho trazer alguns comunicados, tá certo? Essa web está sendo gravada e posteriormente ela vai ser postada pelo canal da Telesaúde, da SES pelo YouTube. Também trago orientações sobre a questão do certificado. No final da web, eu vou me comunicar com vocês pelo chat, aonde eu vou divulgar o link, que vocês vão ter acesso e para quem já tem um cadastro na plataforma de ensino, você não precisa novamente fazer o cadastro, é só entrar na parte de registro de outubro, lá vocês vão fazer uma avaliação satisfatória e após isso será já gerado certificado. Para aqueles que nunca entrou, vai precisar fazer o cadastro da plataforma de ensino, ok? Os participantes podem comunicar com a gente através do chat, fazendo perguntas em caso de dúvidas. E posteriormente, ao final da web palestra, eu vou trazer aqui para Bruno, para a gente tirar essas dúvidas. Então, hoje nós estamos com a web palestra, Sentir e dar prazer, o desafio do silenciamento de risco do homem jovem para a prevenção da sífilis. Bruno Ishigami, infectologista da Clínica do Homem. Temos o maior prazer de tê-lo aqui conosco, desejo uma ótima web palestra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Ishigami, como foi falado, né? Sou médico infectologista aqui na Clínica do Homem e faço trabalho com infecções sexualmente admissíveis. Já tenho uns três anos, trabalhei um tempo no sistema prisional e agora estou fazendo esse trabalho aqui na Clínica do Homem pela AHF, né? Acho um tema bem interessante, né? Sobre esse sentido de dar prazer e sobre o gerenciamento de risco, que é uma abordagem que a gente vem tentando trabalhar já aqui na clínica e acho que vai ser uma palestra interessante, né? Alguns pontos específicos. Primeiramente, eu queria falar sobre alguns conceitos, né? Para a gente conseguir deixar claro e alinhar algumas coisas. Primeiro é sobre o prazer sexual, né? E esse material que eu encontrei é uma revisão sistemática sobre a importância do prazer sexual, do bem-estar sexual e dos direitos sexuais na vida da nossa sociedade. E aí ele traz esse conceito. O prazer sexual é a satisfação física ou psicológica derivada de experiências eróticas individuais e compartilhadas, incluindo pensamentos, sonhos e autoerotismo. A partir dessa conceituação de prazer sexual, a gente vai construir essa apresentação, né? Outro ponto que eu acho importante também é sobre o conceito de gerenciamento de risco, né? Nem todo mundo que é da assistência em saúde tem noção sobre esse conhecimento, por isso que eu achei importante trazer o conceito. E aí diz o seguinte, o termo gerenciamento de risco é compreendido como um trabalho multifacetado e constante, identificação do risco, construção do risco, avaliação do risco, redução dos riscos, evitar riscos ou até buscar riscos. Então ele vem muito na ideia de tentar avaliar quais são todos os riscos em que o indivíduo, ou alguma instituição, correm o risco de sofrer durante algum procedimento. E a partir do conhecimento desses riscos, a gente consegue elaborar uma estratégia de abordagem, seja pra contrair a infecção sexualmente transmissível, seja um risco de infecção hospitalar e por aí vai. Esse conceito do gerenciamento de risco, ele se mistura um pouco com o conceito da redução de danos, que é a ideia de a gente conseguir trazer pra consciência daquele usuário, do paciente, quais são os riscos que ele corre a partir do conhecimento desse risco, preservando a autonomia do paciente, ele definir quais são as condutas que ele vai tomar ao longo da vida dele. Então, o gerenciamento de risco, ele vem muito nessa ideia de preservar a autonomia do nosso paciente, já que a gente está falando da infecção sexualmente transmissível, que é a sífilis, e conseguir oportunizar pra ele esse momento de, não, quais são as escolhas que eu posso fazer, o que seria o sexo seguro, o que seriam placas não seguras. E aí, falando agora mais especificamente da sífilis, sobre a transmissão da sífilis, só pra pontuar mesmo, né, existem três formas principais de transmissão, é a transmissão vertical, que cada vez, tipo, continua sendo uma preocupação, principalmente nos países subdesenvolvidos, por conta da sífilis congênita, e todas as comorbidades que isso traz pra gente, enquanto sociedade, né, é uma doença perfeitamente evitável, com cura, um método excelente de rastreio, mas ainda assim, é uma questão de saúde pública. Então, eu acho importante pontuar isso da transmissão vertical, já que um dos temas, né, que eu dei uma lida, seria sobre a sífilis congênita também. Tem a transmissão sanguínea, né, que é através de transfusões de sangue, e cada vez mais raro, né, desde o surto do HIV, da epidemia do HIV na década de 80, vem-se a preocupação de um controle mais rigoroso das transfusões de sangue, dos usuários que vão ser doadores, e a partir disso, a chance de transmitir sífilis por transfusão sanguínea é cada vez menor, principalmente também, porque o treponema, né, que é o agente etiológico, ele não consegue sobreviver às condições em que essas bolsas de sangue são armazenadas. E aí, vem a transmissão sexual, né, que eu trouxe essa imagem, pra mostrar que sexo é tudo isso, sexo a gente não pode se apegar mais a sexo no sentido de penetração, de ser sexo vaginal ou sexo anal, a gente tem que entender que o conceito de sexo, ele cada vez é mais amplo, e hoje ele já abarca, tipo, o sarro preliminar, o sexo oral, tudo isso tá envolvido na questão do sexo do HIV. Isso é importante, pra gente entender isso, é importante na hora de orientar nossos pacientes. Muitos pacientes falam, ah, não, mas eu uso camisinha, e quando você vai avaliar a história daquele paciente, ele fala, ah, não, na preliminar eu não uso, no sexo oral eu não uso. Então, a gente ter essa noção e que a sífilis, a gonorreia, principalmente, vão ser transmitidas com um simples contato, né, então, pra gente ampliar essa abordagem do sexo e não ficar restrito apenas à penetração. Um dado que eu trouxe do boletim epidemiológico de 2019, falando sobre a sífilis nos últimos anos, né, de 2011 até 2018. No gráfico fica claro, né, que é uma tendência gigante de aumento dos casos desde 2011, que é o quanto essa série histórica mostra, e aí você consegue perceber que de 2011 a 2018, a quantidade de casos de sífilis só aumenta, a taxa de dedicação de sífilis também só aumenta, consequentemente, né, e hoje a gente oscila entre 80 e 90 mil casos a cada 100 mil habitantes, o que é uma coisa gritante, né, se a gente leva em consideração, né, que a sífilis é uma doença prevenível, que tem tratamento eficaz, que está disponível nas unidades de saúde, testagem, apesar de nos últimos anos, nos últimos três anos, mais ou menos, a gente vem sofrendo com a redução das políticas de prevenção, das campanhas de prevenção, mas a gente tem que entender que, assim, a sífilis continua num ponto crítico para a gente, né, que é da área de saúde, além do fato das doenças que ela pode trazer como a sífilis congênita, das comorbidades que isso gera, pensando em outros contextos, já é sabido, né, que a presença de infecção sexualmente transmissível aumenta a chance de você adquirir, por exemplo, o HIV, então, isso, para mim, sinaliza muito claramente, né, esse aumento nos casos de sífilis, a gente está falhando nas nossas estratégias de prevenção. Uma coisa que sempre se pergunta, né, enquanto infectologista, é, ah, não, mas você acha que quando chegar um tratamento por HIV a gente vai conseguir erradicar essa doença? Eu uso sempre como referência a sífilis. A sífilis é uma doença que tem uma cura bem estabelecida, pelo menos desde a década de 60. A gente está em 2020, né, já são o quê? 60 anos depois que a gente não conseguiu erradicar a sífilis, porque a gente está falhando nas campanhas de prevenção ainda. E é, esse gerenciamento de risco sobre a prevenção é o que eu tento trazer, né, quando a gente vai ver a população que é mais acometida pela sífilis, né, esse gráfico também do boletim epidemiológico, a gente vê que a faixa etária é dos 20 aos 49 anos, que é a faixa etária que é mais sexualmente IVA, você vê que 20 a 29 anos, que é aquele adulto jovem, deve ser o alvo das nossas campanhas, né, e a gente, enquanto profissional de saúde, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir, assumir, reconhecer que as nossas campanhas de prevenção não estão funcionando. Se estivessem funcionando, a sífilis não vinha nessa crescente desde 2011. Então, eu acho que serve de alerta para a gente, enquanto equipe de saúde, enquanto profissional de saúde pública está atento para isso, tipo, de que forma a gente consegue melhorar a adesão preservativo, de que forma a gente consegue introduzir esses assuntos na nossa prática assistencial. Esse dado é de uma pesquisa nacional do Ministério da Saúde, foi lançada em 2016, é uma pesquisa de táticas e atitudes relacionadas principalmente a infecções sexualmente transmissíveis da população brasileira. E aqui eu trouxe que é sobre o acesso ao preservativo, que é a grande medida de prevenção da sífilis, aí ele traz um N importante, são 3.130 pessoas, certo? Então, são N de 5, perdão, são N de 5.200 pessoas, e quando a gente vai ver, isso aqui é em relação ao acesso ao preservativo, aí essa última coluna que eu marquei tem aqui, 36% dos homens não tiveram acesso à camisinha, e 60% das mulheres. Isso a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem o privilégio, que nem todos os países têm, é o fornecimento gratuito de preservativo em qualquer unidade de saúde, a gente coloca à disposição, o Ministério manda para as secretarias estaduais, as secretarias estaduais distribuem pelas unidades de saúde da família, e ainda assim a gente tem uma taxa de falta de acesso para 60% das mulheres e para 36% dos homens. E aí é mais uma vez para a gente refletir a forma como a gente vem abordando isso no nosso dia a dia, né? É esse dia a dia, é essa conversa com o paciente que vai fazer diferença na redução desses indicadores. E aí ele bota, ele coloca a lista só para explicar o resto do gráfico, se a pessoa conseguir um serviço de saúde, uma ONG, de graça, em outro local e por aí vai. E aí eu queria trazer também para vocês esse conceito que eu acho importante, que é quando surge a pandemia do HIV, acho que é interessante falar isso porque diz muito sobre o estigma que ainda existe sobre a população cometida com infecção sexualmente transmissível. E aí, no primeiro momento que surge o HIV, lá na década de 80, a gente não sabia ainda qual era o agente teológico, o agente teológico só vai ser descoberto lá para 1984, 1985, mas durante esse período, o que é que a gente tinha de conhecimento, né? O que é que o pessoal da epidemiologia chegou a constatar? que a população que era mais acometida pelo HIV, certo? Eram homossexuais, haitianos, aí pela história do HIV e a distribuição disso na América Latina, os ovários de heroína pelo compartilhamento de seringas e agulhas e também as prostitutas. E aí, quando se usa esse conceito de grupo de risco, a gente cria um estigma muito grande sobre essa população, né? Estudando, o que é que a gente vê? Que é uma população que já é marginalizada historicamente, já vive com funções de vulnerabilidade como os homossexuais, as prostitutas, os usuários de droga, eles são mais estigmatizados ainda e eles passam a ser apontados como vetores da doença. E aí, por isso, há em desuso o termo grupo de risco, tentando evitar essa construção desse preconceito que permanece até hoje e se adota o conceito de comportamento de risco. Quando é que se adota o conceito de comportamento de risco? A gente passa a usar o comportamento de risco quando a gente consegue fazer a relação de quê? A principal forma de contaminação vai ser através do sexo anal e isso por uma predisposição biológica, nada de relação a, os gays estão sendo punidos como se costumava falar, infelizmente, esse discurso vem voltando, a gente vem vivendo, está vivendo tempos sombrios em questão de saúde pública e preocupante para todo mundo, e esse conceito de comportamento de risco tentou tirar o estigma da palavra grupo de risco, mas cria outro estigma, ele passa a associar alguns comportamentos como perigosos socialmente, e aí a gente tenta desconstruir isso e vem para o conceito de populações chaves, é o que a gente usa, é o que a gente usa hoje, que quando a gente passa a falar de populações chaves, que seria profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens e homossexuais, transexuais, travestis, privados de liberdade, e toda a população e por condições socioeconômicas, por condições sociais, pelo estigma que existe, enfim, pelo contexto em que eles vivem na sociedade, eles são mais vulneráveis para terem, contraírem essas infecções, e a partir desse conceito de população chaves, a gente traz ele do HIV, que serve também para sífilis, já que também é uma infecção sexualmente transmissível, a gente consegue direcionar melhor as nossas políticas de saúde. A gente vai ver a prevalência de infecção sexualmente transmissível em perigo de verdade e em turismo, a gente vê que dá um refoque nessa população, nós, a gente tem um alcance mais específico. E aí, acho que começa agora a parte mais desafiadora, né, que é a gente também, enquanto profissional de saúde, da mesma forma que eu falei que a gente tem que reconhecer a nossa falha enquanto equipe de prevenção, enquanto saúde pública com dificuldades em trazer políticas de prevenção eficientes em que a população tenha adesão, porque é aquela, se a gente tem uma política de prevenção, mas a população não tem adesão a essa política, a gente não está fazendo absolutamente nada, a gente não vai atingir o resultado que é reduzir a incidência de sífilis. Outro ponto que eu acho importante é esse, a gente, enquanto profissional de saúde, enxergar o sexo como um tabu, um tabu social mesmo, a gente não tem facilidade de falar sobre o sexo com nossos pacientes, não é uma consulta de rotina, por exemplo, nos meus três anos de residência de infectologia, em nenhum momento existiu a orientação, olha, converse com seus pacientes sobre as práticas sexuais dele, conversa, o grosso da minha informação é voltado para a população com HIV, que é uma infecção sexualmente transmissível, se eu não converso sobre sexo, se eu não abordo isso aí, estou falhando porque, assim, eu enxergo infecção sexualmente transmissível ou uma doença, uma infecção que vai ser abordada a partir do comportamento social. A gente consegue encarar o comportamento social, que no caso é o sexo, e consegue ter um alcance muito maior. Se a gente consegue trazer o assunto do sexo de forma séria, sem julgamento, de forma explicativa, aberto para conhecer as demandas da nossa população, aí sim, a gente consegue abordar isso de forma mais completa. Mas, para isso, enquanto profissional de saúde, todos nós devemos reconhecer que o sexo é um tabu dentro da nossa sociedade. E, tipo, se é um tabu dentro da nossa sociedade, vamos perceber o que significa o sexo para mim enquanto profissional de saúde. Porque, a partir do momento em que eu consigo analisar o que é o sexo para mim, eu consigo ter mais ferramentas para ouvir o paciente ali que está com um problema, uma disfunção sexual, que está com uma infecção associada ao sexo, a gente conseguir fazer uma abordagem mais completa. Porque, quando a gente fala só da infecção, a gente volta para aquele modelo biomédico, centrado apenas na doença, e esquece de todo o comportamental que tem por trás. esse, ao meu ver, é um dos grandes lacunas das campanhas de prevenção da gente. A gente vive num país conservador que tem a sua origem toda pautada no cristianismo e, a partir disso, vem uma série de problemas do sexo enquanto tabu. A gente fala muito do sexo em relação a problemas e isso acaba que evita, impede a gente ter uma conversa mais profunda. aí, um ponto que eu acho importante, já que a gente está falando do sexo enquanto tabu, é a questão do julgamento, né? Enquanto profissional de saúde, a gente percebe muito durante a nossa formação que alguns profissionais têm dificuldade em ter essa escuta com a população acometida por infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, aqui na clínica do homem, a gente tem homens de várias faixas etárias, de diversas orientações sexuais, mas é comum o relato de que, tipo, ah, como eu fui bem tratado aqui na clínica, como me escutaram, como não apontaram só a forma que eu faço sexo ou com quem eu me relaciono. Então, a gente precisa se policiar para tirar o papel de profissional de saúde enquanto julgador. A nossa função enquanto profissional de saúde, se a gente quer promover bem-estar para o nosso paciente, a gente tem que trabalhar em cima da empatia, do acolhimento àquele jovem ou àquele paciente que está passando por dificuldades. E aí, eu trago dois exemplos daqui da clínica. Tem um paciente que é recorrente daqui já, ele tem 25 anos, se eu não me engano, e aí ele frequenta orgia. Ele diz que entrou no grupo de WhatsApp e aí, cada dia, uma pessoa do grupo convida mais dez pessoas para participar de uma festa onde todos fazem sexo, muitas vezes sem camisinha, e aquela, adianta de que eu apontar o dedo e dizer que isso está errado, enfim, por aí vai. Não é da minha conta isso, enquanto profissional de saúde, eu acho que eu estou aqui para acolher os dilemas dele, tentar trazer algumas reflexões de por que o sexo ocupa esse espaço na vida dele, mas não julgar isso como certo ou errado, não tem certo e errado, entendeu? A gente é ser humano, a variedade de coisas é muito grande. E outro exemplo também, trazendo para a heterossexualidade, é a quantidade de homem casado, heterossexual, que chega aqui com infecção sexualmente transmissível, com a sífilis, com a gonorréia, e a partir disso vem o meu questionamento, não, beleza, você é casado, e aí, esposa, teve relação com ela depois que tu transou com essa outra pessoa por fora do casamento, a abordagem da mesma forma, eu não devo julgar o homossexual, o homossexual, quem quer que seja, eu tenho que ter esse mesmo olhar para o heterossexual, esse julgamento da nossa conta não é da minha conta, eu estou aqui para tentar esclarecer a ele, então o discurso vai muito na linha do, oh, quer trair tua esposa? Usa preservativo pelo menos, tenta conversar sobre outras formas de relacionamento, muito no sentido de orientar e não de julgar, eu acho que isso é importante e faz com que aquele paciente que está ali na frente se senta acolhido, escute as nossas recomendações também. E aí, né, já que a gente fala de sexo, a gente tem que falar sobre prazer e prevenção, que é o principal tema da palestra, né, que é sobre o sentir o dar prazer e assim, não vou dizer para vocês a camisinha não reduz o prazer, todo mundo sabe que reduz a sensibilidade, mas eu acho que a abordagem não tem que ser por aí, a gente entender que esse é um dos motivos pelo qual a população não adere ao uso de preservativo e a partir disso a gente criar uma argumentação de tipo, ó, beleza, vamos tentar inovar na forma de usar preservativo, vamos tentar garantir as preliminares, mas tentando trazer para a consciência que tipo, ó, uso de preservativo é uma perspectiva muito maior, o sexo ele é sobre prazer também, mas não é só sobre isso, hoje em dia tem muitas infecções sexualmente transmissíveis e orientar nesse sentido, entendeu? Mas a gente precisa trazer para essa conversa a questão do prazer, esse é o principal motivo que as pessoas fazem sexo, as pessoas quando decidem transar com alguém que conheceram uma festa, eles não estão pensando em doença e nada disso, eles estão pensando no prazer que aquela relação vai proporcionar, então, é uma falha, né, tipo, enquanto, por exemplo, no PCDT ele não aborda, ele inova bastante, né, o PCDT de dois em 2019, as grandes inovações que ele fala sobre sexualidade, fala sobre orientação sexual, fala sobre gênero, traz essa discussão que a gente não via antes, né, era sempre voltado para a doença, mas a gente ainda peca e domina sobre o prazer proporcionado para o sexo. E aí, tem algumas pesquisas, tem um movimento que é para tentar incluir o prazer nessa conversa sobre prevenção, aí ele traz esse trecho. As pessoas transam por várias razões, por exemplo, amor e efeto, conformidade e reconhecimento de redução do estresse para reprodução, como parte de um contrato social, como casamento para se sustentar. De qualquer forma, o prazer sexual permanece altamente significante, se não o primeiro fator de motivação para o comportamento sexual. Isso eu acho que a gente, enquanto profissionais de saúde, tem que tirar esse olhar das inflexões sexualmente admissíveis na abordagem como só, ah, meu Deus, é um grande problema o sexo porque traz doença. É um modelo que a gente viu muito na década de 80, principalmente, a criminalização das práticas sexuais, mas, infelizmente, a gente continua a ver, a gente ainda escuta esse discurso, mesmo entre profissionais de saúde, se tem um manual que saiu ano passado uma pesquisa sobre o estigma e é absurdo a quantidade de estigma que os portadores de HIV sofrem de profissionais de saúde em relação às práticas sexuais. Então, isso eu acho que a gente precisa refletir e ter muito cuidado e entender que esse julgamento não acrescente absolutamente nada e a gente só está afastando o usuário da gente. A gente precisa acolher, entender as várias dimensões do sexo, as várias dimensões que isso incorpora, por exemplo, acredito que vocês sabem que uma garota de programa ela ganha mais e é isso, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que entender que existe todo um pano de fundo na questão sexual das pessoas. Não dá para a gente falar apenas sobre é sexo seguro e ponto final. A gente tem que entender várias coisas que influenciam na forma como as pessoas fazem sexo e por isso que eu reforço. A partir do momento em que a gente consegue entender o peso do sexo nas nossas vidas, a gente consegue criar um pouco de empatia sobre o peso do sexo na vida do usuário, do paciente, quem quer que seja. E aí, trazendo como a campanha de promoção de sexo seguro na década de 80, na década de 90 e sobra para hoje ainda, focava em coisas negativas. Falava no medo, se pregava ao medo de transmitir alguma infecção, no risco de uma gravidez indesejada, em doença, tanto que um argumento que fala as pessoas hoje em dia não se cuidam mais porque a HIV não está naquele estado em que as pessoas morrem, mas ainda bem que a HIV não está no estado em que as pessoas morrem, significa que a gente enquanto profissional de saúde precisa ajustar o nosso discurso, esse discurso de medo, de risco de doença, de gravidez, ele não deve ser mais utilizado, ele não serviu, ele não funcionou, a gente vê que de 2011 a 2018 os casos de sífilis só aumentam e a gente ainda usa esse discurso, então tipo, a gente está tentando alcançar um resultado diferente, fazendo exatamente as mesmas práticas que a gente fazia um tempo atrás, acho que a gente precisa estar atento para isso, para conseguir abordar de forma diferente, tipo, não deu certo, não está dando certo as campanhas de prevenção, porque não está dando certo, vamos tentar, enquanto equipe de saúde perseguida na comunidade, entender o que é o sexo para essa população, o que significa, qual é o peso disso, qual é a repercussão disso, e aí, voltando mais uma vez, perspectiva de falar o sexo quanto prazer, nas campanhas de sexo seguro, com ênfase no prazer, para você introduzir essa conversa com o usuário, com quem quer que seja, fazendo a questão do sexo enquanto uma coisa prazerosa, fazer essa discussão para o jovem, para o adolescente, para o adulto jovem, sobre as práticas sexuais, uma perspectiva de prazer, e em cima desse prazer, também, falar sobre os riscos envolvidos, porque é sobre isso, não é sobre a gente fazer sexo independente de qualquer coisa, de forma inconsequente, não, é sobre a gente conseguir empoderar o usuário dos riscos envolvidos, das práticas sexuais, o que cada coisa significa, para realmente trabalhar uma política de redução de danos, para a gente conseguir dar orientação, mas para isso a gente precisa estar aberto, por quê? se a gente sabe que sexional é uma forma de transmissão importantíssima em relação a infecção e a infecção e a infecção transmissível, por que a gente fala mais disso? Porque é um tabu para a gente, a gente precisa reconhecer isso enquanto tabu, abordar o usuário, e precisa estar de boa com isso, para quando o usuário falar, ah não, transei com 15 pessoas nesse final de semana, você receber isso numa boa, e não com a olhada, ai meu Deus, como é que você faz isso? Essa fala não acrescenta em nada, se aquele cara faz sexo com 15 pessoas, com 20 pessoas, com o que quer que seja, não é da nossa conta, ele faz em ponto final, sabe a gente orientar e gerenciar esse risco da melhor forma possível, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá atrás do usuário que transava com 10 pessoas por dia durante a semana, a gente dava caixa de camisinha, caixa de lubrificante para ele, falava sobre práticas sexuais seguras, e assim vai, a gente não vai conseguir erradicar uma infecção sexualmente transmissível, mas a ideia é que a gente consiga falar disso cada vez mais abertamente, e sobre, é um estudo que fala sobre o papel do prazer e do não uso de camisinha, né, aí ele traz a seguinte frase durante isso, excepções sobre como preservativo reduzem o prazer sexual são mais fortemente associadas com o não uso de preservativos do que fatores sociodemográficos, ou seja, as pessoas não usam camisinha porque diminui o prazer mesmo, e a gente precisa deixar isso claro na conversa, a gente precisa compreender realmente diminuir o prazer, no entanto, infelizmente, é a melhor estratégia que a gente tem para combater a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis, cabe ao usuário tomar a decisão de usar ou não usar o preservativo, a gente não está aqui para, ah, você vai usar e ponto final, até porque isso não funciona. E aí é outro material também, né, que fala sobre a importância de se discutir saúde sexual, direito sexual dentro do bem-estar, e aí ele coloca o seguinte, prazer sexual é uma motivação muito importante para iniciar uma relação sexual, uma motivação que frequentemente é mais importante que a preservação da saúde, que é aquilo que eu falei lá atrás, e a gente aborda sempre na perspectiva de doença, a gente esquece de abordar a principal motivação pelo qual as pessoas fazem sexo. E isso a gente perde uma oportunidade de vinculação. Aí é um grupo, né, de estudo do Lancet que tenta encontrar saídas dentro da saúde sexual e traz esse conceito que eu acho bem legal para a gente aplicar no nosso dia a dia. É assim, a saúde sexual é o estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Não é apenas a doença, disfunção ou enfermidade. Saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa acerca da sexualidade e das relações sexuais, assim como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, de coerção, discriminação e violência. Para a saúde sexual ser alcançada e sustentada, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e garantidos. Então, eu acho que é muito isso, eu acho que é a gente entender a saúde sexual como uma coisa muito ampla. Para a gente conseguir fazer um gerenciamento de risco em qualquer população que seja sobre o sexo, não só pro homem, eu acho que a gente tem que entender o que significa o sexo dentro da nossa sociedade, o sexo como uma ferramenta de poder, o sexo como uma ferramenta de se obter prazer, o sexo como uma ferramenta de diversão, como uma ferramenta de infinitas coisas, como uma ferramenta de se sustentar. pra dessa forma a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis. A gente tem que tirar um pouco esse método centrado na medicina, centrado na doença, da forma como a gente lida com algumas questões da nossa vida, porque não funciona, a vida não é só a saúde, né? A gente tem que realmente enxergar de forma mais holística, de forma mais ampla, pra gente conseguir compreender as dificuldades de cada pessoa com sexo, os dilemas de cada pessoa com sexo, pra tentar tornar isso uma forma mais leve. Por exemplo, um usuário desse que tem práticas sexuais, sei lá, com 20 pessoas no final de semana, um discurso que eu trago sempre é, ó, vê só, beleza, faz sexo com 20 pessoas, mas vamos tentar entender se tu bebesse o final de semana inteiro, se tu bebesse 10 garrafas de álcool, isso ia ser normal? Não ia. Então, eu acho que a gente tem que entender também que isso passa pela nossa compreensão e uma abordagem mais ampla de tentar entender tipo, beleza, pra uma pessoa dessa, o que é o sexo? Será que tem uma lacuna? Será que tem uma carência mal resolvida? Será que tem uma história de vida difícil que justifica ele usar o sexo como obtenção de prazer e trazer uma perspectiva mais nesse sentido? Pra sair da abordagem centrada na doença? Porque assim, o que é importante é só isso não tem surtido as mudanças que a gente quer. E aí, sobre isso, acho que a saída é a gente bater na tecla da educação sexual e, como já falei, reforçando mais uma vez, a gente vem aí com um governo bem conservador que vem com esse discurso de ideologia de gênero, de que as pessoas que querem falar sobre educação sexual estão tentando aumentar o desejo sexual das crianças, dos jovens, enfim, esses discursos que são totalmente falaciosos e que não refletem nem um pouco a realidade. sobre educação sexual, sobre as formas de se sentir segura, de se ter relação, de uma relação sexual, porque isso é um problema. Falta de respeito, essa agressividade, tudo isso é um problema da nossa sociedade que a gente consegue abordar dentro de um contexto de educação sexual. Falando sobre educação sexual, a gente dá a possibilidade daquele jovem, adolescente, que não tem acesso a muitas ferramentas de ensino, para ele entender que, tipo, pô, eu sou homem, mas eu sinto atração por outros caras e que não tem nada de mais isso, que faz parte da vida, ou sou mulher e sinto atração por outras mulheres e que também não tem nada de mais, ou que eu sou homem e sinto atração por tudo, e tentar deixar claro e trazer leveza para a questão do sexo. Não o sexo como um peso, como um problema a ser resolvido. E aí, eu fiz uma pesquisa que não tem validade estatística nenhuma, mas foi só uma curiosidade minha. Eu fiz uma pergunta numa rede social que eu uso, que é o Twitter, perguntando, né, vocês receberam orientações sobre o sexo em algum momento da vida de vocês? Orientação, como falar sobre sexo, tipos de sexo, orientação sexual, prazer envolvido, respeito com parceria e riscos com a opinião das pessoas sobre o sexo. 60% das pessoas disseram que nunca tinham falado sobre sexo com ninguém, 18,9% falaram que só teve essa conversa porque foram atrás. Então, isso é um problema dentro da nossa sociedade, né, trazendo o meu exemplo agora, meus pais são médicos, são pediatras, em nenhum momento eu tive uma abordagem sobre sexualidade numa questão mais ampla. eu acho que a gente falha nisso enquanto equipe de saúde, eu acho que a saída desse problema que a gente dá com as infecções sexualmente transmissíveis, com o crescimento de sífilis, com o crescimento de HIV, com tantos distúrbios de sexualidade que a gente tem visto atualmente, eu acho que muito passa pela falta dessa educação sexual, falta essa conversa nas escolas, falta essa conversa dentro dos lares, falta esse espaço de conversa, e aí eu tive a ousadia de pegar a mandala da prevenção combinada, que é testagem regular para HIV, sífilis e hepatites, profilaxia para exposição, profilaxia para exposição, prevenção, verticalização para HBV e HPV, redução de danos, diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, uso de preservativos, eu acho que falta ainda, a nível nacional, a educação sexual, eu acho que isso, tomado a todas essas estratégias de prevenção combinada, conseguiriam dar um norte dentro da nossa campanha, dentro da nossa proposta de reduzir as infecções sexualmente transmissíveis, e conseguir construir uma estratégia de gerenciamento de risco com a população, porque gerenciamento de risco não é uma atitude que tem que parte só do profissional de saúde, não, senão não vai funcionar, gerenciamento de risco tem que ser na conversa ali com o usuário, educação daquele que está ali na nossa frente, orientando práticas seguras, trazendo para a consciência daquela pessoa que pratica sexo de forma mais insegura, pode-se dizer assim, para ele refletir, eita, fazer sexo dessa forma quanto alguém não seja o melhor para mim, vamos fazer de melhor forma. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, o assunto é importantíssimo, de fato. Temos algumas perguntas aqui, uma é do Jonathan Barros, ele é coordenador da prevenção do programa estadual, então ele pergunta, dentro das perspectivas do gerenciamento do risco, qual seria a melhor condução em torno do usuário que deliberariamente não faz o uso do preventivo? Eu acho que nesse caso, né, Jonathan, eu acho que cabe a gente lançar a mão das estratégias de prevenção combinada, né? A gente não vai conseguir fazer com que aquele jovem, aquele usuário, use preservativo, então cabe a gente lançar a mão das estratégias de prevenção combinada. Aqui na clínica, o que é que eu gosto de fazer? Distribuo mais preservativo quando é um paciente que tem infecção sexualmente transmissível de repetição, distribuo lubrificante para diminuir a chance de uma lesão, que vai aumentar a chance de cair alguma coisa, falo também sobre a testagem regular desse usuário, sobre profilaxia pós e pré-exposição. Infelizmente, aqui no estado, eu acho que no país todo, as campanhas de profilaxia pré-exposição não estão dando conta, né? Acho que uma das coisas que são tristes aqui na clínica é que tem muito usuário que faz os testes regularmente aqui. Então, sei lá, na cabeça, assim, me vem umas 10 pessoas que eram HIV negativo e que o soro converteram aqui na clínica, mesmo com toda essa conversa, por falta de acesso a PREP muitas vezes, enfim, por abordagem talvez inadequada da equipe e até por escolha do usuário de não seguir as nossas recomendações. Mas eu acho que a recomendação é muito nesse sentido, sabe? Para quem não usa preservativo. É mostrar outras estratégias. Agora está se disseminando, né? O autoteste que a gente orienta do profissional de saúde que tem condições e até os usuários da gente agora é tipo assim, ó, quer transar com alguém sem camisinha? Aprende a fazer testagem, velho, de HIV e de sífilis, leva para casa, conversa com a pessoa com quem tu vai transar e testa ela. Tem um colega meu que transa com várias pessoas, ele curte realmente, ele anda com teste de HIV e de sífilis na bolsa. Então, quando ele vai transar com alguém, já vem com esse discurso, testa ele, testa a pessoa, e isso já dá uma segurança maior. Aqui na clínica, agora a gente está com o autoteste, né? Que está sendo distribuído e serve nesse mesmo sentido, velho, quer ir transar, quer fazer uma festa aí com três pessoas e transar, leva os preservativos, leva lubrificantes, mas leva o teste também, isso já dá uma tranquilidade. Em relação, deixa eu responder logo essa segunda pergunta de Jonathan, que eu já vi aqui, dialogando com o público jovem, enquanto população prioritária, como avançar na pressão saindo do lugar do medo e do estigma. Eu acho que é muito isso, é a gente conseguir trazer para o jovem a realidade, como o sexo é prazeroso, como todo mundo faz sexo pelo prazer, porque a gente tem algumas certezas na vida, né? Todo mundo transa, ou pelo menos 90% das pessoas transam, e todo mundo vai morrer. então a gente precisa trazer essa discussão, que por incrível que pareça, são dois tabus, sexo e morte, mas algumas certezas na vida são essas aí, e a gente insiste em colocar isso como tabu. Então acho que para abordar com jovem, a gente conseguir abordar com leveza o assunto, mas para abordar com leveza, a gente tem que estar leve, é a gente conseguir ficar numa boa, enquanto a pessoa que diz que transa com muitas pessoas, quando a pessoa que diz que faz fist, que é essa prática de introduzir o punho no ânus ou na vagina, isso levando para o extremo, mas para deixar claro que não existe certo e errado quando o assunto é sexo. Existem formas diferentes de fazer, de formas mais ou menos arriscadas. Não existe certo e errado, mas a partir do momento em que a gente coloca essa disponibilidade, essa abertura no diálogo, essa fala de, ó, vê só, beleza, quer continuar fazendo sexo assim? Se eu fosse você, eu faria isso e isso e isso. Ah, pronto, uma fala que é comum aqui na clínica. Ah, doutor, peguei sífilis, mas eu só faço sexo com camisinha. Aí quando você vai avaliar, ele faz sexo oral sem camisinha. Aí ele fala, ah, mas eu não gosto de fazer sexo oral sem camisinha, eu acho sem graça, não sei o que eu falo. Beleza, concordo que é sem graça, não dá para dizer que é igual, não dá para dizer que é igual, simplesmente dá. mas quero que você tenha consciência de que ao fazer sexo sem camisinha, você tem um risco maior de contrair sífilis. Enquanto profissional de saúde, eu estou aqui para dar autonomia para o usuário, ele escolhe o que ele vai fazer na vida dele. E a partir do momento em que eu coloco essa possibilidade para ele, o jovem, o adolescente que está recebendo essa informação, ele não recebe como apontamento, ele não recebe como, esse médico está dizendo que eu estou errado, recebe como, esse médico disse o que pode acontecer se eu não fizer isso, cabe a ele escolher, e eu vou estar aqui todas as vezes que ele voltar, e algumas voltam, tem paciente aqui que eu estou tratando quarta, quinta gonorreia, e toda vez que ele chega, o discurso é exatamente o mesmo, veja, não quer usar camisinha, beleza, mas saiba que você pode aparecer aqui de novo, eu vou estar aqui, se eu fosse você, eu usaria, mas se você não usar, está tranquilo também, e é muito por esse discurso de tipo, enquanto profissional de saúde, se a gente julga, se a gente condena, se a gente diz que ele está errado, a gente não vai aproximar nada a nossa relação, só vai afastar o usuário, não vai conseguir mudar a realidade, acho que a gente tem que ter consciência que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher esse jovem, em algum momento da vida dele, ele vai aderir a práticas mais seguras, assim como todos nós, em algum momento fizemos isso, todos nós, em algum momento da vida, então nós vamos sem preservativos, bebemos mais do que devia, bebemos e dirigimos, e é normal do ser humano é enxergar essas falhas, esses erros, como construção de quem a gente é, a partir dessa perspectiva, a gente consegue acolher melhor aquele problema, ou aquele usuário, quer que seja, e junto com a equipe tentar encontrar saídas, por exemplo, um jovem que se expõe demais, não, mas vamos tentar entender, qual o contexto que ele está, em que contexto ele se expõe, será que é quando ele bebe muito, será que é quando ele usa outras drogas, mas para a gente abordar isso verdadeiramente sem julgamento, tipo, ah não, toda vez que eu bebo muito, eu fico bebo e tranço sem camisinha, tentar abordar outras estratégias, então eu acho que é muito nesse sentido, a abordagem desse problema, que é isso. Perfeito, tem também outras perguntas aqui, tem Luciana, ela perguntou como conseguir esses autotestes e como funciona? O autoteste, né, aqui na clínica a gente conseguiu via Ministério da Saúde, e aí, qual é a ideia dele? O usuário vem aqui na clínica, aqui na clínica funciona como uma pesquisa, mas não necessariamente precisa ser assim, o usuário vem, se ele quiser, ele faz o cadastro dele, só para a gente ter um acompanhamento dele, tipo, ah, aqui a gente bota mais ou menos para distribuir até três autotestes por usuário, ele é igual a um teste rápido, ele é exatamente igual a um teste rápido desde que vocês veem de bocada, tem um cassetezinho, uma pipeta, o reagente, e tem um manual de como funciona, aqui na clínica quem distribui é Marcos, que é nosso farmacêutico, ele, a gente seleciona as pessoas que têm mais condição, porque como é um teste rápido, eu acho que ele não é tão simples de fazer, sabe, eu acho que a gente, o Ministério, ficou um pouco nesse sentido, achava melhor, aí a opinião pessoal, né, eu achava que seria melhor se fosse aquele teste de saliva pela praticidade, mas enfim, Marcos dá as orientações sobre como se realiza o autoteste, tipo, ó, a pipeta fura assim, higieniza tal jeito o dedo, não sei o que, ensina como fazer e dá as orientações de fazer antes do sexo, eu acho uma estratégia bem interessante, né, e mostra que a gente tem várias formas de se combater as infecções sexualmente transmissíveis, isso, pra mim, a grande sacada do autoteste é dar autonomia pro usuário, é falar, ó, não precisa vir aqui toda vez que quiser se testar não, leva pra casa, a cada três meses, seis meses, dependendo das suas práticas sexuais, tu se testa, eu acho que a grande sacada do autoteste é isso. Perfeito, Bruno, temos elogios também, tá, aqui, temos a Patrícia Helena, que também é do, apoiadora do Projeto, que você tá com o Tambor, Family Jesus, Santos, palestra maravilhosa, também temos a Adriana Silva, boa tarde, apoiadora do Projeto, ser feliz não, no caso, essas apoiadoras, Bruno, são com a equipe de vocês? não, não é, ok. Eu gostaria de perguntar uma dúvida minha, no caso, Bruno, é assim, em questão do público jovem, ou idoso, digamos assim, nesse caso, qual é o mais fácil da gente conseguir, de fato, com que eles realmente façam, digamos assim, o que a gente espera, né, de não se recontaminar, de evitar, a sua opinião, tipo assim, na sua vivência, você vê muito assim, que os idosos são mais fáceis, que os jovens, adolescentes, os adultos? Eu acho que os adultos mais velhos, de forma geral, eles são mais conscientes, né, eu acho que eles têm mais noção do que faz bem, do que faz mal, enquanto o jovem, ele é mais inconsequente, eu acho que a grande sacada é essa, eu acho que os idosos, até, eles têm mais essa facilidade, em relação a, eu entendo o que faz mal, enfim, vou me cuidar, enquanto o jovem, não, tipo, ele vai pra muita festa, e aí fica sob influência de outras pessoas, né, a gente escuta ainda, é, isso é meu preocupante, que você escuta o estímulo pra que as pessoas não utilizem camisinha, faz a não, pode usar camisinha, não, tem que ser corajoso, ei lá, tipo, ideia média de jovem, né, a gente escuta esse tipo de coisa, e eu acho que é, ter paciência, realmente, não, não vejo, ah, uma estratégia que seja mais eficaz, o que eu percebo, é que quando a gente consegue acolher, e ter empatia por esse jovem que tá se expondo mais, a gente consegue trazer ele pro nosso lado, e se colocar como uma pessoa de confiança dele, porque, tipo, muitas vezes, esse jovem não tem com quem conversar sobre sexo, você, geralmente, aprende a se masturbar, a conversar sobre essas coisas, com um colega, com vídeo na internet, que é zero educativo, né, ele constrói uma ideia de sexo completamente errada, e a gente, enquanto profissional de saúde, tem a oportunidade de trazer esse jovem pro nosso lado, e sobre a realidade da sexualidade, mas, pra isso, o grande desafio do gerenciamento de risco, é a gente, enquanto profissional de saúde, desconstruir nossos próprios preconceitos, na hora de abordar esses problemas, eu acho que passa muito por isso aí. Perfeito, Bruno. Temos também aqui, Luciana Cibeli, obrigada, Bruno, muito boa palestra, Patrícia Lima, somos apoiadora do Ministério da Saúde, Cíntia Brito, tarde, apoiadora do Ministério da Saúde, do Psíquilo de Não, excelente web palestra, Cíntia Brito, continua, o acolhimento ao jovem é fundamental, para estabelecer o vínculo com eles. Então, o pessoal fez essas duas perguntas, mas se tiverem ainda alguma dúvida, participantes, podem continuar utilizando o chat, eu vou repassar aqui para o Bruno. Deixa eu só ver, tem gente respondendo aqui, comentando. E aí Enquanto o pessoal está comentando, eu já coloquei aqui o link, tá, pessoal? Para você gerar a avaliação de vocês e fazer o download e o seu certificado lá em cima. E também deixo aqui as nossas redes sociais, os links, para que vocês possam acessar tanto o canal do YouTube que posteriormente vai ser divulgada essa web palestra lá, como a gente tem outras temáticas também. E deixo também o Instagram, que a gente sempre está publicando no Instagram da nossa, da Telesaúne, todas as temáticas que estão vindo com o horário com os palestrantes, a gente também divulga a agenda semanal. Então, quem puder, segue lá a gente aqui, eu botei o link para vocês acompanharem, porque realmente são temas importantíssimos. Patrícia aqui, não sei se já foi falado, mas existe alguma estratégia de adesão desses jovens nas unidades de saúde da família para que possam receber mais orientação sobre a sua vida sexual? Poxa, não sei responder isso. Não sei se existe uma campanha da... Porque aí é a nível municipal, né? Acho que a gente poderia articular até com o Alberto, que é coordenador de STI desde o município, para fazer políticas nesse sentido, né? Que realmente falta quando a gente chega jovem de 14, 15 anos com gonorreia. Meu Deus, fica 13 anos. Chegou um menino aqui de 12 anos, ele veio com a mãe, eu fiquei, minha gente. É isso, é falta de conversa, né? Outra coisa, a camisinha está disponível em todos os lugares. E aí, uma estratégia, né? Que eu lembrei agora por conta dessa pergunta para quem trabalha em unidades de saúde da família, tipo, geralmente a gente deixa preservativo disponível na recepção, né? A gente sempre tem uma estratégia muito boa, a situação que vai pegar a camisinha e ficar com barriga e as pessoas que fazem isso. Uma estratégia que a gente usa aqui na clínica e que tem funcionado, se tem uma saída de preservativo absurda aqui, a gente coloca preservativo em todas as salas, dentro dos consultórios, certo? Só falta colocar a camisinha dentro do banheiro que em algum momento a gente vai fazer isso também para o usuário pegar, tipo, não importa o que ele vai fazer com essa camisinha, se ele vai vender ou o que ele vai fazer. Se ele levar e der para alguém, eu já estou feliz, entendeu? E aí, eu acho que é tentar essas estratégias, tipo, a gente coloca dentro do consultório, aí esse ano a gente passou a colocar a camisinha no corredor da clínica para que o usuário chegue e tenha um lugar para pegar sem ser na frente de todo mundo e ir trabalhando essas estratégias também. Tipo, quando a gente identifica que é para o final do sexo, dá a caixa de camisinha, ela vai usar, ele vai usar, não importa, entendeu? Eu estou só ajudando a pessoa ali, não custo nenhum. Então, Bruno, a gente tem mais uma pergunta aqui de Adriana Silva. Bruno, na clínica do homem, você percebe ainda dos homens a procura do autoteste? Assim, pouca gente vem procurar ativamente o autoteste ainda, porque não é uma coisa tão divulgada. a gente está até bolando uma estratégia para divulgar mais a questão do autoteste aqui na clínica, mas assim, a gente referencia, tipo, quando a gente identifica que é um jovem que se expõe muito, a gente oferece, ó, tem essa alternativa aqui, tem o autoteste, ou então, quando eu identifico desses jovens que gostam de frequentar sauna, hemorragia, alguma coisa nesse sentido, eu falo, ó, tem isso aqui também, se tu quiser, leva aí para o pessoal, se testa, fica tranquilo, mas nesse sentido. É raro vir alguém, ah, vir atrás de outro teste ainda, sabe? A gente está tentando implementar isso aos poucos que a gente começou a liberar durante a pandemia, e aí é uma coisa que está voltando ao normal. Sobre o horário de funcionamento da clínica, que Rafaela perguntou, no momento, a gente, assim, né, a gente vai voltar para o horário normal. Por conta da pandemia, a gente estava funcionando em horário reduzido, de um e meia às seis e meia. Aí essa semana a gente vai funcionar até às sete, na próxima semana até às oito, e depois vai voltar ao horário normal, que é de um e meia às nove da noite. antes a gente funcionava demanda espontânea, chegava aqui, era testado, precisava, era atendido. Aí o que é que acontece? A clínica, ela é bom e é ruim, ela está chegando no limite dela, né, então a gente está atendendo, priorizando, marcação de consulta, principalmente se for para o médico. Para o médico, a gente atende demanda espontânea, se for corrimento uretral, e se for diagnóstico de HIV aqui na clínica, as testagens, tudo isso, a gente está, tipo, prioriza que o paciente marque, se tiver um movimento tranquilo, a gente abre e deixa ele entrar de boa, entendeu? Mas é muito nesse sentido de tentar acolher o máximo a população, pode indicar a gente que a gente está aqui para ajudar no que for possível, no que for preciso, a ideia da clínica é exatamente essa. Como está, Adriana? Em relação a isso, se o resultado for positivo, eles voltam para a clínica, como acontece a orientação para os serviços de referência? Aqui na clínica, o que é que a gente faz? A gente distribui o autoteste e dá a orientação, ó, se o teste vier positivo, tu vem aqui. Mas como a gente está desenvolvendo uma pesquisa em cima desse autoteste, dentro da metodologia da pesquisa, tem uma etapa da pesquisa em que uma pessoa daqui na clínica, no caso, quem tem feito isso é o Francois, ele liga para o usuário, um mês depois do teste, acho que é um mês, dois meses e três meses. E aí, você testou, deu positivo, deu negativo, quem tu testou, como foi, não sei o quê. E aí a orientação é que ele retorne para o serviço de saúde, a gente informa que um teste só não é suficiente para fechar o diagnóstico e a partir disso orienta, né, ó, precisa voltar aqui para a gente fazer um novo teste, confirmar e tudo isso. Então, Bruno, a gente trafou no tempo certo. Agradeço, tá, em nome aqui da Teleeducação pela sua web palestra por você ter aqui disponibilizado o horário para participar e avisos para o pessoal que daqui em breve vai estar disponível no YouTube pelo canal aqui da Telesaúde. Para que vocês, quem não conseguiu assistir para algum entrevisto, que podem ir assistir e divulgar essa informação para outras pessoas. É importantíssimo que o Bruno me informou aqui para a gente então, pessoal, eu só agradeço a participação de todos também. E, Bruno, o seu certificado eu já enviei. Eu acredito que o pessoal na área técnica vai lhe passar em breve também. E só tenho agradecimento, viu? Obrigado, pessoal. E até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto